Olá amigos do Degostando Vinhos, vim dar um recado, depois de amanhã, sexta-feira, dia 24 de maio de 2024, às 8 da noite, farei uma live comemorando o programa número 500 e degustarei esses três super vinhos aqui, e Nicolas Catena, um dos ícones da vinícola Catena Zapata, anos 2010, 2014 e 2015. Depois de amanhã, reencontrarei vocês para falar desses vinhos maravilhosos. Venham todos assistir a live às 8 da noite. Fique agora com o programa de hoje. Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa, e hoje, na nossa série de vinhos brancos, rosês e outros tipos de vinhos, vou tomar um vinho bem famoso, que eu nunca tomei um vinho branco dele, dessa vinícola. O vinho de hoje é o vinho Vila Antinore Bianco Toscana IGT, ano 2021. Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Lembrando que temos vídeos todas as terças e sextas, às 8 da noite. E quartas, né? Terças, quartas e sextas, às 8 da noite. Também lembrando que temos vídeos curtos nos finais de semana, e temos uma planilha com mais de 500 vinhos já degustados no canal. Vamos ver. A rolha dele é uma rolha de aglomerado, uma rolha bem dura, bem feita, sem estilosa, né? Tem aí Vila Antinore, bonitinho, bem feita, uma rolha bem dura. E aí vamos colocar um pouquinho na taça para ver. Bom, vamos falar um pouquinho aí da Vila Antinore, né? Uma das maiores vinícolas da Itália, ou se não for a maior, né? A ligação da família Antinore com a produção de vinho é uma das mais antigas do mundo. Ela teve início em 1300, 300, tá? Não errei, 1385, com Giovanni de Pietro Antinore. Época em que a produção em terras toscanas não superava os 40 barris ao ano. Mais 600 anos depois, e 26 gerações, os marqueses Antinore ultrapassaram as fronteiras da Toscana e estenderam suas propriedades por outras regiões italianas e do mundo. Ela é a terceira vinícola familiar mais antiga do mundo, atrás somente da francesa Chateau de Gourlaine, do ano 1000, e da Barone Ricassolli, outra vinícola toscana fundada em 1141. Hoje as propriedades da família se estendem por mais de 2.700 hectares. Cada hectare é um campo de futebol, tá? 2.700 campinhos de futebol, um do lado do outro. Divididos em 11 propriedades da Toscana, 3 no resto da Itália e 7 pelo mundo. É uma coisa monstruosa, já fui lá, já degustei vinho lá. É simplesmente maravilhosa a vinícola. Bom, vamos falar de duas linhas de vinhos desses brancos aqui, que eles fabricam lá na Vila Antinore, assim, tem várias linhas deles. Eu vou falar dos dois brancos que eles fazem da linha Vila Antinore. Primeiramente o nosso aqui, Bianco Toscana IGT, né? É um corte de Pinogridio, Pinoblon, Trebiano Toscano e Riesling. Mas não fala as proporções na ficha técnica no site, só fala que um foi colhido no dia tal, outro foi colhido no mês tal, blá, 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 blá. Mas não fala as proporções que se tem num vinho. Ele tem guarda de poucos meses em tanques de inox, é um vinho mais fresco, jovem, descontraído, do dia a dia, tá? É um vinho do dia a dia esse. E tem 12% de álcool na garrafa. Eu achei um pouquinho baixo, mas pra um vinho fresco e jovem é, de certa forma, normal. branco, tá? Tinto, não. Tinto com 12% não tem condição. É claro, existem, tem gente que gosta mais simples. Geralmente são vinhos muito mais simples esses com 12% de álcool. Os tintos. Os brancos é mais normal. Um outro vinho deles que eles fabricam aí dessa Vila Antinore, são várias linhas aí dessa linha da Vila Antinore, é o Pinot Bianco Toscana IGT, que é 100% Pinot Blanc, não tem a Pinot Noir que é preta, tem a Pinot Blanc das melhores áreas de Monteloro, que é um lugar lá, que é umas parcelas de vinhos que eles têm lá. Tem guarda também de poucos meses em tanques inox, mas é um vinho especial, porque as uvas são das melhores áreas, das melhores parcelas. Bom, notas de prova do enólogo, cor amarela com reflexos esverdeados, vamos ver aqui, aí eu acho mais, não acho, chega a ser amarela não, eu acho, geralmente, muito clarinho, cremezinho assim, com reflexo esverdeado, com certeza tem, mas muito claro. Amarela é muito clara. Aromas. de pera, pêssego e maçã verde, que se unem a delicadas sensações de flor de laranjeira. Água de flor de laranjeira, flor de laranjeira é bem perfumada, claro que vocês conhecem, aquela água de flor de laranjeira, que eles extraem da laranjeira, tem cheiro daquele bozano, aquele pós-bárbara bozano, ele tem água de flor de laranjeira, é exatamente aquele cheiro, para quem não conhece, nunca cheirou a flor da laranjeira, é mais ou menos aquele aroma, e é bem aromático a laranjeira mesmo, o limoeiro também. Na boca, ele é macio e flexível, com frescor e um final vivo e mineral. Vamos ver como ele vai se portar. Esse mineral aí é diferente daquele mineral dos tintos envelhecidos, já é um mineral fresco, alguma salinidade, alguma coisa de vegetação de praia, são outras histórias. Harmonização, não fala no site, mas para um vinho branco, jovem, com certeza aí frutos do mar, frutos do mar, uma ostra fresca, um camarão grelhado, uma lagosta, coisas bem leves, uma salada, pouco ácida, de repente uma carne branca, levinha, um frango, um peru, coisas mais leves, uma massa também, com molho branco também, acaba indo bem, mas pratos leves. Potencial de guarda também não fala, mas é um vinho fresco, um vinho jovem, e aí, se ele evolui aí, são no máximo 4, 5 anos aí, mas é um vinho para tomar fresco mesmo. Notas de especialistas, não tem nessa safra, mas eu pesquisei, e tem notas de 87, 89, em várias safras, pelo Wine Enthusiast, e Wine Spectator, que são duas revistas criteriosas, então, pode-se levar em conta, que não são tão baixas assim, mas eles são criteriosos, e tem essas notas aí, 2017, 2018, 20, eu acho, teve em 89. Preço desse vinho no Brasil, infelizmente, no Brasil, até um vinho branco de entrada, que é um vinho do dia a dia, na Europa, costuma ser caro, exceto de Portugal, que tem muita proximidade com o Brasil, tá? Eu vi na internet, estamos em abril de 2024, vi hoje de 120 a 180 reais, 120 até que vá lá, mas 180 é muito pesado para um vinho desse, que o preço dele na Itália vai de 48 a 57 reais, de 8,50 euros a 10 euros, é a média desse vinho lá na Itália. Eu paguei 70 reais no Dutifree, aqui em Foz do Iguaçu, é um preço justo, tá? Pensando que, de certa forma, não é tão longe da Itália, eu achei um preço justo. Vamos ver o que ele vai entregar aí para a gente. É uma marca bem pesada, então acaba sendo um preço um pouco mais salgado, né? Bom, vamos ver, primeiramente, o aroma dele em repouso. Olha, frutado, maçã verde, pera, um toque de maracujá, de pêssego, um pouquinho perfumado, sim, da flor da laranjeira e de outros tipos de flores, um pouco floral. E aquela coisa refrescante mineral do vinho branco mesmo, aquele arominha de vegetação, da maresia, aquela coisa. Legal o aroma, tá? Vamos ver como ele se porta depois já aerado. Deu uma levantada de leve nesse perfume. Olha, um bom perfume, mas assim, lembrou um chardonnay, tá? Até do Novo Mundo, não teve aquele perfume tão complexo. Pera, maçã verde, a alixia que tem sempre aparecido, Você passa a lembrar dela, ela sempre aparece nesses vinhos brancos. Um pouco floral, um bom aroma, mas nada demais. Vamos ver como ele se porta na boca? Na boca, eu achei mais interessante que o aroma, tá? Mas na boca, ele tem leves picadas, tá? Então, aquela coisa ligeiramente gaseificado, ele tem uma acidez certa e altinha pra esse vinho, tá? Mas tá certo, é isso mesmo. Tô salivando bem. Ele tem uma ligeira cremosidade, confirma esses aromas de frutas, essas frutas aí todas que eu já falei. É uma persistência interessante, assim, de seis segundos, seis a sete segundos. Vamos de novo? Isso aí. Picadinha de leve na boca, levemente cremoso, esses sabores, a gaseificação, tá? E a persistência aí de mais ou menos seis segundos mesmo. Bom, um vinho de entrada, um vinho fresco do dia a dia, que custa oito, nove euros na Europa, tá? Um vinho pra você comprar, pra levar e comer um fruto do mar em casa, ou comer uma salada, um franguinho assim, pra tomar no dia a dia, lembre-se que lá na Europa, uma garrafa de coca de dois litros, custa três euros, tá? Então, um vinho aí de oito euros, nove euros, é um vinho que vale quatro coca-cola, um vinho de, aqui vale oito reais, nove reais a coca-cola, nove vezes quatro, trinta e seis reais, mais ou menos. Pensando aqui, aqui, né? Negócio de um pra, um euro é um real não, que esse não cola não. Chega lá na Europa, isso não cola não. Eu não acredito nessa teoria, ah, um pra um, um euro é um real, não é um real não. Mas, é justo, porque ele entrega, mas é um vinho, eu até esperava mais alguma coisa aí, da Antinore, né? Mesmo sendo um vinho de entrada deles, um branco, eu esperava mais alguma coisa, pelo peso da vinícola. Mas um vinho bom e justo. A minha nota pra esse vinho, eu vou dar a nota 89, tá? Vinho bom, justo, eu acho muito caro, cento e vinte reais, você consegue comprar dois periquitas reserva aí, periquita, que você compre branco, compra vários, vinhos muito interessantes, brancos brasileiros, por esse cento e vinte, excelentes vinhos espumantes brasileiros. Eu acho que só vale a pena, se você estiver na Itália, ou se estiver dando um pulo aqui em Foz, algum dia, e decida comprar, esse vinho branco, pra experimentar. Eu agradeço, quem assistiu até aqui, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal, e peço que você divulgue o canal pra família, para amigos, e outras pessoas que curtem vinhos. Um abraço a todos e... Cheers!